Feliz eu vou, feliz eu sou, feliz eu consigo a viver bem feliz. Feliz eu vou, feliz eu sou, e assim vou levando a palavra pra esse mundo viver mais feliz. Uh! Esse é Silas Magalhães e é Baiana Retado, sou! Baiana! Tudo bem, Silas? Tudo bem! Prazer ter você aqui no programa Tudo Mais na rede. Boas Novas. Você tá perdida aqui no Rio de Janeiro, menino? Ah, não, eu tô aqui no aniversário, tô bem viada do Renata. Tô novato por aqui. É, novato já tinha vindo no Rio? Não, não. Não? Primeira vez? Primeira vez não. Saiu de Bahia e veio para o Rio de Janeiro. Tá gostando? Tô gostando. Já foi na praia? Não, o único trajeto que eu fiz foi do aeroporto pro hotel, do hotel pra cá, daqui pro hotel, do hotel pra cá. Temos que levar esse menino pra conhecer uma praia, meu Deus, mas também na Bahia, né? Bahia tem praias lindas, né? Agora você também tem que conhecer as praias cariocas. Faz toda a diferença, né? O Rio de Janeiro é muito lindo. É muito lindo. E você, rapaz, você tá bombando... Eu tô falando igual carioca. Tá falando igual carioca, tem que puxar o S, tá? Você bombou na internet? Pai, tua graça, nós não somos consumidos. O teu amor me ensina cada dia a amar e amar, mais e mais, sempre mais o meu irmão. A tua misericórdia é o único motivo para adoração. Deus, tenha piedade porque eu sou fraco na sua bondade. Me mantém em pé, me mantém em pé. E a minha voz, essa canção, vai chamar tua atenção e ouvir o teu falar. E por que sou tão pequenino e eu, defendo de ti, sou totalmente independente de ti. E por que sou tão pequenino e eu, defendo de ti, sou tão pequenino e eu, defendo de ti, sou tão pequenino e eu. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tem mais de um milhão de views nos seus vídeos? Isso aí, os vídeos contabilizados ao todo dá um milhão, mais de um milhão. Que bacana! E quem colocou o seu vídeo na internet? Foi você mesmo? Fui eu mesmo, foi um dia que eu tava no quarto com meu irmão, aí a gente inventou de gravar com a camerazinha. A gente passou no YouTube e mandou pro Raul Gil. Olha, você já participou do programa do Raul Gil? Participou do programa do Raul Gil, fui um dos finalistas do quadro Jovens Talent Skates. Que bacana! Começou assim do nada, colocou o vídeo na internet e hoje tá aí bombando. Eu fiquei sabendo que você já cantou com Thales Roberto, André Valadão, Anderson Freire, você gostou? Sim, muito. Foi demais? Era demais. Ah, e você é muito fofo, Silas. Olha, eu tô muito gordinha. Eu tenho certeza que você aí é uma promessa pra música gospel. Que o Senhor continue te abençoando, tá? E volte mais vezes aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Tá bom? Então se você vier, vá na Boas Novas. Certo. Tá bom? Com certeza. Que o Senhor te abençoe. Amém. Manda um beijo pro pessoal que tá em casa. Um beijo pra mim, pra minha Bahia, pra minha cidade. É isso aí, bora de quantas vezes? Eu quero viver bem pertinho de ti. A cada ser da minha vida. Eu não sei pra onde andar. Se o Senhor não for comigo, sem se não tem nada. Valeu. Uh! Bora, Deus. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe, tá? Amém, vamos. Gente, eu estou aqui com o Rafael Beres. Rafael, pra gente conhecer. Dois beijinhos. Aqui no Rio são dois beijinhos. Você veio de longe, né? Sim. Eu moro hoje em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nascido, hein? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É longe o lugar. É longe. O trajeto foi longo pra chegar até aqui. Tá gostando do Rio? Tô adorando, né? Nós viemos direto do aeroporto pra cá. É, mas creio que vai sobrar um tempinho pra gente dar uma volta, conhecer um pouquinho essa cidade maravilhosa, hein? A sua banda, os meninos tímidos, né? Por favor, pandinha, viu uns meninos lá? Olha, cara, a gente não quiser entrar aqui na nossa entrevista. Olha, cara de tímidos. É, eu mesmo, é, eu mesmo. Rafael, você canta desde quantos anos? Eu canto desde os oito anos, né? Fui criado no Lar Cristão, então sempre me envolvi com o Ministério de Louvor, né? Porque o meu padrão, meu padrasto, que é capaz de criação, ele é maestro, muito instrumentista, então acabava seguindo os passos dele, né? Tava sempre muito junto com ele. Então ele ia tocar, eu ia junto, acabava aprendendo alguma coisa, né? E pega, vocês também colocaram o vídeo de vocês na internet? Como que foi? É, não, o nosso foi diferente. Eu fui pra um evento em Minas Gerais, foi na relação do deveria do cantor Jonas Guilar, e lá eu conheci a Renata Sinise, e um amigo meu, que é o Diego, da dupla João Bito e o Diego, entregou um material meu pra Renata, e uma semana, dez dias depois, ela entrou em contato porque gostou do material. Que bacana, que legal. Muito feliz, meu. E qual é o nome da, é o seu nome mesmo? É uma carreira solo, é o Best Band. Magoado, ferido, eu andei longe de ti, eu sei. Mas hoje estou prostrado a ti, arrependido, venho te pedir. Perdão, e reconhecer que eu, que eu não sou nada sem você, e muitas vezes sem querer, não entendi, não entendi o sacrifício que você fez por mim. Senhor, me reconhecer, Senhor, me me arrepender, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Quanto tempo que existe essa banda? Esse trabalho todo, é, é, mais ou menos uns quatro anos. Quatro anos. Quatro anos, desde quando ele foi idealizado, até realmente a gente começar a gravar, até um trabalho mais sólido, né? Gravação de clipe, fazer show, então, é, Deus colocou isso na nossa vida, e esse ministério vem crescendo aí, bastante. Que legal. Então, é, conta pra gente um pouco da emoção, né, ter essa oportunidade de participar dessa gravadora que é conhecida do mundo todo, uma das melhores gravadoras do mundo, vamos dizer assim, né? A emoção de você fazer parte disso. Olha, é inexplicável, né? Porque a gente trabalha, ora, pede muito discernimento a Deus, pede oportunidades pra Deus, e quando ela acontece, a gente fica meio sem reação. É, é, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que é, quanto mais você tira a tua mão, é, pra alcançar os objetivos, mais você abre espaço pra que Deus coloque a mão dele. Então, por conta disso, é, 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 eu tenho vivido experiências sobrenaturais de relacionamento com Deus, e estar aqui hoje é uma dessas experiências, e eu tenho certeza que é só um começo por tudo que Deus tem pra fazer através das nossas vidas. É verdade, é só o começo. Rafael, que Deus te abençoe, foi um prazer, eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque vocês estão debaixo aí da unção do Senhor, da graça, então que Deus te abençoe, e olha, por favor, quando você voltar no Rio, vá na Rede Boas Novas. Com certeza, tá bom. Gente, esse foi Rafael Bess, vamos dar um beijão pro pessoal de casa, né? Vamos. Um beijo? Vamos. Beijo pra vocês. Beijo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.